Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim fazer um vídeo bem rapidinho somente pra apresentar pra vocês o meu Mop, meu novo amigo da limpeza aqui em casa. O meu é dessa marca aqui, ó. Gente, ele vem escrito Noviça, mas eu acho que a marca dele mesmo, né, do fabricante, é esse Betanin. Eu não sei muito bem, mas eu pensava que a marca era Noviça. Apesar que pode estar errado também, tá gente? Mas enfim, tá escrito aqui que é o Mop Noviça Giratório Betanin. Eu paguei nele R$80, tá bom, gente? Eu achei, assim, um preço legal porque o outro Mop que eu encontrei aqui na minha cidade, ele era R$100,00, R$110,00, porém, quando eu fui comprar não tinha mais e a moça falou que não tinha previsão de quando ia chegar e tava passeando no shopping um dia desses e uma lojinha de utilidades domésticas, eu entrei lá dentro e eu achei ele, gente, por R$80,00, então eu achei que valeu muito a pena. A função desse daqui pro outro o Mop da marca More mesmo, né? Eu não achei nenhuma diferença, apesar de eu nunca ter utilizado o outro, mas de eu ver vídeos, também tem amigas minhas que tem, então eu achei, gente, a mesma coisa. Só muda a mesma cor, né? Que o outro é azul e esse aqui é o balde cinza com verde. Então eu devia mostrar um pouquinho dele pra vocês verem, caso vocês também não encontrem da outra marca, que é um pouco mais caro, vocês também podem investir nesse que também é maravilhoso, tá? Então acompanha a resenha aí. Bom, gente, a caixa dele vem assim, tem algumas instruções aqui, mas é muito fácil utilizar ele. Eu já usei o meu, tá, gente? Já testei pra fazer a resenha pra vocês. Então só tô mostrando pra vocês como que ele veio na caixa, tá? Aí ele vem esse balde aqui, ó, com a centrífuga de 12 litros. Aí esse refil aqui, gente, ele vem num saquinho separado, tá? E depois você encaixa na base. Eu não consegui tirar pra vocês verem, tá bom? Que eu já encaixei aqui. É muito fácil você colocar aqui, aí eu coloco no chão e piso aqui, na lateral ele encaixa, tá, gente? Então eu não consegui tirar pra mostrar pra vocês como que ele vem. Mas enfim, vem assim, ó, vem esse cabinho aqui, que ele rosqueia. E aqui dentro também vem os dois cabinhos dele, que é pra você encaixar um no outro. Então essa aqui é a parte de cima. E essa parte aqui, ó, que é a parte de você travar, é a parte que você encaixa lá na base, tá bom? E essa parte aqui é onde você vai encaixar aqui, ó, nessa rosquinha. Aqui também tem, ó, um negocinho pra você rosquear aqui. Então é só você rosquear aqui até ficar bem firme. Aí depois você pega a base, coloca aqui dentro o cabinho e você vai girar aqui, ó, pra travar, tá? Essa parte aqui, ó. E aqui, ó, você pode virar pro lado de cá quando você quiser limpar a casa assim. Aqui você vira pro outro lado. Ou deixar ele reto, que você vai precisar deixar ele reto assim, ó, travadinho quando você for usar aqui a centrífuga dele, tá bom? Então, gente, o meu já está bem usado. E também vou dar uma dica pra vocês aqui no finalzinho do vídeo de como que eu deixo ele branquinho assim de novo, tá vendo? Ele só vem um refil, eu não comprei outro ainda. Já usei ele bastante vezes, ele ficou bem cardido, mas olha, gente, tá bem branquinho. Mas vocês podem ver, ó, que tá usado porque tem cabelo aqui no meio, ó, tá vendo? Tem restinho aqui de algumas sujeirinhas que realmente não sai, tá vendo? Mas eu usei bastante, gente, e vamos lá ver como que ele funciona, tá bom? Então, o primeiro passo é você colocar água aqui no nosso balde. Bom, gente, o segundo passo é você colocar um pouquinho dos seus produtinhos que você gosta de limpar a casa, tá? Eu gosto de misturar, gente, esses quatro. Não me perguntem o porquê, mas eu acho que deixa a casa bem mais limpa. Hoje, como eu vou querer dar uma limpezinha no chão, assim, um pouco mais profunda, então eu vou usar esse vejo aqui, gente, que é muito, muito bom. Ele tem bigabonato de sódio, mais álcool. Vou usar também um pouquinho do homopisos, uma pintadinha de detergente de coco e também um pouquinho de vinagre de álcool, tá? Então eu faço essas misturinhas aqui, quando eu quero a casa um pouco mais limpa, sabe? O chão um pouco mais limpo. E aí é isso, mas vocês podem colocar somente desinfetante ou somente o veja, o que vocês quiserem, tá bom? Até aquele aromatizador que você usa de ambiente, sabe? Você pode colocar misturadinho na água e passar na sua casa, tá bom? Tá aqui, ó, meu mope já montadinho, tá? Tá retinho aqui. Aí, ó, é só você colocar aqui dentro da água e assim, gente, ó, vocês podem ver que aqui tem um negocinho aqui nele, tá vendo? Esse buraquinho vai encaixar ali naquele trocinho de baixo, tá? Então você encaixa ele aqui no meio, ó, sentiu que ele encaixou? Você vai pegar essa alavanca e vai soltar ela, tá? Que aí ela vai, ó, tá vendo? Ela vai soltar aqui o cabo, ele vai ficar maior. E aí é só você empurrar pra baixo, tá vendo, ó? Ó, e fazendo isso, a gente já mistura aqui os produtinhos que a gente colocou e também já molha aí o nosso mope, ó, ele vai sair bem, bem molhadinho. Aí você põe aqui na centrífuga. Quanto mais sequinho você quiser o mope, mais forte você empurra pra baixo, tá? Eu faço bem rápido assim, ó. Pronto, gente, ó, ele sai bem sequinho, tá vendo, ó? Pra você passar o pano e não encharcar a casa, tá bom? Então agora que eu quero passar, eu venho aqui na alavanquinha e eu travo ela. Se você não travar, ele vai descer novamente, tá bom? Aí o cabo, ó, já fica maior pra gente limpar aqui a casa. Tá bom, gente? Então é isso, vamos limpar aqui pra vocês verem aí como que ele vai ficar sujinho, tá? Bom, gente, como eu falei pra vocês sobre o cabinho dele, ó, ele fica retinho, você pode passar pano assim, ó, com ele retinho, mas quando você quiser passar embaixo da cama, embaixo de algum móvel, é só você colocar o pé aqui, ó, e virar. Aí assim, ó, ele fica bem mais facinho pra você limpar embaixo dos móveis, tá bom? Então eu vou limpar aqui pra vocês verem, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, como vocês podem ver, ó, o chão fica bem limpinho. Quando eu faço essa misturinha, gente, eu gosto de colocar um pouco de álcool, eu já esqueci de colocar, mas se vocês forem fazer aí na casa de vocês, pra secar o chão mais rápido, é só vocês colocarem uma tampinha de álcool, tá? Olha, gente, ficou bem limpinho. Repara aqui no meu pezinho com medo, tá frio pra caramba aqui em São Paulo. E olha aqui o mope, ó, já está ficando encardidinho, tá? E assim, gente, uma coisa que eu gosto muito dele é que ele retira bastante os cabelinhos, sabe, que fica na casa. Eu mesmo, gente, meu cabelo cai muito. Então ele enrosca o cabelo ali, que é uma beleza. Então você consegue depois retirar tudo, tá vendo, ó? Olha aqui, gente, como ficou sujinho, tá vendo? Tchau, tchau. Como vocês puderam ver aí, o meu chão ficou brilhando, ficou super limpinho. Então é incrível esse mope, como ele funciona bem. Então eu gostei muito, muito dele. Então como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu ia falar pra vocês como que eu deixo o meu mope branquinho novamente, né? Então é muito fácil, gente. Você vai descartar essa água que você, né, passou pano na sua casa, você vai descartar ela, vai colocar uma água nova. Pra deixar o seu mope de molho, tá? Então você colocou uma água nova, você vai acrescentar sabão em pó e candida. Se você tiver alvejante, você pode colocar um pouquinho também, que ajuda a ficar mais branquinho. E aí, gente, eu dou uma chuchada lá na água, né, com ele. Depois eu dou uma centrifugada pra amolecer um pouco mais a sujeira. Depois eu coloco ele em pezinho de molho e eu deixo de um dia pro outro. No outro dia, você vai descartar essa água e vai enxaguar o seu mope com água corrente normal e vai centrifugar de novo, né, no seu baldinho. E vai pendurar na sua varanda e na sua área, onde não bata tanto sol, gente. Porque se você deixar ele no sol, esses plásticos dele resseca. Então eu não deixo o meu secar no sol, eu deixo secar a sombra, tá bom? Então, gente, depois que seca, olha como que o mope fica, ó. Ó, branquinho novamente, todo limpinho, parece novo. Se você sempre manter ele assim, depois de você usar, você deixar ele sempre de molho lá na canja, no sabão em pó, ele sempre vai se manter assim, ó, limpinho, branquinho. E aí vai até demorar mais tempo pra você comprar um refio novo. Bom, meus amores, então, pra finalizar pra vocês aqui o vídeo, esse mope aqui, tá, da marca Betaninha, ou Noviça, ele é muito bom. Caso você encontre, pode comprar, que você não vai se arrepender, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like pra mim. E um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus